Olá, meninas e meninos do canal, tudo bem? Então, interrompemos a nossa programação, né? Pra poder mostrar as coisas lindas que a Dani Fitas me mandou essa semana. Algumas novidades. Então, assim, muita calma nessa hora, porque tem muita coisa linda aqui, tá? Então, vou mostrar aos pouquinhos pra vocês. Lembrando que a Dani, ó, a Dani atende pelo WhatsApp também. Tá aqui o WhatsApp dela. Mas, eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, tá, gente? Só que a Dani vende, ó, pela loja, tá? A loja virtual. Então, é www.elocet.com.br barra Dani Fitas, tá? Pode ser que alguma dessas coisas, como ela trabalha virtual, né? Com a loja lá online, todos os dias, né? Ela recebe bastante pedido. Então, pode ser que algumas das coisas que eu mostrei aqui pra vocês já tenham até esgotado. Mas, vai lá no site da Dani e dá uma conferida no que tem lá, tá? E a Dani, gente, olha só. Ela envia fitas, ó, até 40 metros de fita. Ela consegue enviar por carta registrada no valor fixo de R$10,00 pra todo o Brasil, tá? Ela também consegue enviar 200 apliques ou até 5 lonitas. Gente, mas não é tudo junto, tá? Ou 40 metros de fita, ou 200 apliques, ou até 5 lonitas por carta registrada. Ela só não consegue mandar por carta registrada as lonitas que são flocadas, tá bom? Então, vamos lá ver as coisas lindas que ela me mandou? Deixa eu mostrar pra vocês, porque, gente, eu tô muito apaixonada. Olha, essas fitas da Progresso, vocês já devem ter visto por aí, né? Algumas meninas trabalhando aí no Instagram com elas. Essa aqui de Flamengo, olha que linda, ela é com glitter, gente. Ela é alto relevo. Deixa eu tirar aqui. Eu ainda, eu confesso que eu já até tinha visto, mas eu ainda não tinha comprado, porque eu tava focada com outras coisas aqui na produção. Mas olha que coisa mais linda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também essa decoração. Eu vou mostrando e vou abrindo aqui pra poder ficar mais fácil. Às vezes, né, o plástico incomoda um pouquinho. Gente, crianças de férias é a treva, né? É ótimo, maravilhoso. A gente fica mais tempo, mas também nosso dia não rende muito. Olha essa aqui de borboleta, que linda. Olha aqui. Deixa eu mostrar mais aqui pra vocês que ela me mandou. Pera aí. Essa aqui eu achei perfeita pro carnaval. Essas fitas são da Progresso, tá, gente? Olha essa aqui. Achei perfeita pro carnaval. Maravilhosa. Tem com teminha do fundo do mar também, tá? Ó. Conchinhas e estrelas do mar. Chevron colorida também pro carnaval. Achei excelente. Excelente. Eu tô aqui na produção de algumas coisinhas pro carnaval. Então, eu vou usar e vou mostrar pra vocês aqui no canal. E também lá no meu Instagram. Vou botar mostrando pra vocês. Tá? Isso aqui foi um pedido muito particular, particular. Meu pra Dani, porque eu sou alucinada nessa fita, gente. Eu já... Ela me mandou uma vez essa fita. Eu fiquei completamente apaixonada e eu pedi que ela enviasse pra mim dessa vez se ela ainda tinha essa fita. Gente, ela é um verde água. E ela, essa fita, ela tem um toque de dourado. Olha só. Ela tem um pouco de dourado. Vocês estão vendo? Ela é muito bonita. Os laços ficam perfeitos com essa fita, gente. Porque ela é linda demais. Eu já postei algumas vezes lá no meu Insta, mas ela é linda, maravilhosa mesmo. Tá? É muito mais bonita na mão do que vendo assim no vídeo, né? Olha. E aí, deixa eu mostrar aqui. Todas essas aqui, gente, que eu vou mostrar pra vocês agora. Inclusive, essa verdinha aqui que eu amo. Elas são todas importadas, tá? Então, elas são de uma qualidade muito boa. Eu quero mostrar aqui pra vocês. Olha só. Essa aqui de borboletinha. A borboleta tá super em alta também agora. Tá na moda. Olha que linda essa, toda colorida, ó. Linda. Olha, gente, são todas lindas, né? Essa aqui de passarinhos. É porque esses temas têm muito a ver com verão, primavera, né? Olha, gente, que linda. Também essas de passarinho aqui. Deixa eu arrumar aqui pra poder. Não fazer tanta bagunça e deixar vocês verem melhor. Espera aí um pouquinho. Essa aqui, ele é super versátil, gente. Porque, assim, eu uso muito essas tampas de bolas coloridas pra trabalhar com o tema de circo pra menina, palhacinhas. Só que ela também é muito cara de carnaval, né? Então, a gente pode trabalhar aí os dois temas. Circo rosa tá muito em alta ultimamente, né? Palhacinha. Eu, pelo menos, tenho pegado bastante encomendas de laços de um tema de palhacinha. Mas, eu amei ela pro carnaval, tá? Então, dá pra gente trabalhar carnaval aí também com essa fita maravilhosa. Ela me mandou uma outra de passarinhos aqui diferentes. Olha essa que linda. Mais trabalhada com cores... Ah, esqueci, gente, agora. Candy. Com as cores mais candy, né? Que é rosinha mais claro, azul mais claro. Olha que delicadeza essa fita. Não tem como resistir. Linda demais. E, de volta às aulas. Claro, as aulas ainda não começaram. A garotada tá aí enlouquecendo a gente em casa, né? Mas, olha só que linda essa fita super estampada. Eu amei essa aqui, tá? Porque a gente vê muita coisinha assim bonitinha de volta. Gente, volta às aulas é tudo. Olha. Super colorida. Combina aí com vários tons de uniforme. Eu amei. Eu vou logo usar ela daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho mesmo. Depois eu trago pra vocês verem os modelinhos, tá? Olha só. Aí, ela me mandou a Gorgurão para laços da Progresso também. Em algumas cores. Eu tô sempre mostrando aqui as cores pra vocês. Essa aqui é a rosa cor 206. Rosa BB. Aí, ela me mandou também casadinha com a número 2, tá? Pra volta às aulas. Essa aqui é excelente azul marinho, tá? Cor 215. Também casadinha com a número 2. E aí, parece que ela estava adivinhando. Porque eu tô com dificuldade de encontrar a azul bebê. Impressionante, né? Azul, geralmente, não é uma cor que a gente venda tanto. Mas eu tenho muito pedido de tons azul. E então, aqui, ó. Cor 212. Tá? Casadinha com a número 2 também. Aí, as crianças. Brincando. E a rosa pink. Essa aqui é bem neonzinha, tá? Que também tá em alto neon. Cor 279. Também casadinha com a número 2. Lonitas. Ela me mandou bastante coisa de lonita aqui. Então, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu não vou cheirar daqui, não. Mas dá pra vocês verem. Olha só. Lonitas de silicone. Tá, ó. Essa aqui me mandou também. No rosa. Na roxa. Olha que lindo esse roxo. Eu adorei. Eu ainda não tinha comprado roxa. Verde neon. Essa aqui mais escurinha. Também muito bonita. Eu gosto bastante. Me mandou vermelha. Tá? E aí, ela me mandou aqui. Essa aqui eu vou abrir pra vocês verem melhor. Lonita glitter. Ela é diferente. Ela não é tão grossa. Ela é fininha. Ela é mais fina, tá? E ela parece que tem um tecidinho aqui. Tá vendo, ó? Então, ela é mais fácil. Assim, olhando. Assim, eu vou até testar. Vou fazer um arquinho já, já. Porque ela é mais fácil de trabalhar. Eu tô achando ela mais maleável do que as que eu costumo trabalhar. Tá? De glitter. Olha que linda essa prata, gente. Ó, você vê que eu não tenho nenhuma dificuldade, ó. Em trabalhar com ela. Ó. Tá vendo? Então, eu já adorei pela textura. Porque, às vezes, a gente compra umas lonitas que elas são mais durinhas. E a gente tem dificuldade até pra fazer o franzido do laço. Né? Essa aqui, gostei bastante dessa prata. E ela mandou também no rosa. Olha só. No tom de rosa. Tá? Então, eu vou fazer algumas pecinhas. Eu vou trazer aqui também pro canal pra vocês verem. Fiquem ligadinhas também lá no meu Instagram. Arroba Sachalangea Laças. Que eu ponho tudo lá. Tá? Aqui é aquela linda lonita solar. Né? Que, claro, aqui dentro do ateliê tá escuro. Então, eu não sei quais são as cores. Tá? Ela me mandou duas aqui. Mas são aquelas que eu já até coloquei no Instagram várias vezes. Foto dela. Que quando ela entra em contato com a luz solar, ela muda a cor. Ela fica assim branquinha na sombra. E aí, tem azul, tem rosa, tem roxa. Né? Tem amarelinha. Tá? Fica linda. De um efeito super lindo. Eu tô adorando trabalhar com ela. E agora, no verão, gente. Aproveita. Porque vende muito. O pessoal adora. As meninas adoram sair por aí. Ela é ótima pra colocar em viseira. Tá, meninas? É ótima. E olha só. Eu fiz uma viseira com ela. Gente, que foi uma coisa. Ficou uma febre. Não deu nem pro cheiro. Porque eu fiz ela com um laço bem colorido, a viseira. E em cima o lacinho solar. Então, as meninas ficam doidas, né? Que muda de cor no sol, viseira. Elas amaram. Não deu nem pro cheiro mesmo. Uma infinidade de apliques aqui pra vocês. Eu vou mostrar devagarzinho. Gente, eu tô louca dos apliques. Eu já falei isso pra vocês, né? Que eu amo muito tudo isso. Então, deixa eu começar aqui, ó. Frouxinha. Então, aqui tem melancia. Esses são emborrachados, tá? Sorvettinho. Pra gente fazer em nossos laços de piscina, tá? Olha esse chinelinho, gente. Coisa linda. Gente, essa época. Aproveita que a gente tá no verão. É calor, a gente quase morre. Mas, vende. Laço de piscina tá vendendo muito. Viseira tá vendendo muito. Laço solar tá vendendo muito. Vocês têm que aproveitar essa época carnaval pra poder usar, tá? Ó. Mais melancia. Esses lacinhos aqui da mini rosa. Tem que aproveitar essa época que a gente pode causar, gente. Fazer tudo diferente. Deixar a imaginação fluir. Olha esse aqui. Do Dumbo. Chinelinho. Mais chinelinho aqui, ó. Mais do Dumbo. Aqui tem apliques escolares também. Deixa eu separar. Vou deixar os escolares por último. Pra poder mostrar tudo pra vocês. Olha. E mais um sorvettinho. Agora vem os escolares. Gente, é um mais lindo que o outro. Tô voltando até voltar a estudar. Olha que graça. Esses lapisinhos emborrachados. Olha. Olha que gracinha. Gente. Olha isso aqui. Esses são emborrachados, tá? Ó. Todos esses aqui são emborrachados. Já tô apaixonada nesses lápis. Tem aqui também, ó. De escola. Tá? Com a escolinha mesmo. A casinha da escolinha. Ó. Lindo demais. Tem quadro negro. Aqui tem mais um lapisinho. Vou colocar aqui. O quadrinho negro. Gente, olha que fofo isso. Na minha época não tinha essas coisas, gente. Olha isso. Que lindo. Né? Aqui tem também da régua. Olha essa régua. Tem mais uma escolinha aqui. Deixa eu guardar a escolinha. Olha esses aqui, ABC. Que coisa mais fofa do mundo, gente. É uma régua. Olha, cara. Dá vontade de fazer 10 milhões de laços, né? E usar tudo de uma vez. Porque é lindo demais. E esses aqui, eles já são de resina. Olha aqui também. Que coisa mais linda esses lápis, gente. Olha só. Coisa mais linda do mundo. E ele é pequenininho. Fica lindo demais. Olha. Tem aqui também, ó. Uma pilha de livrinhos. Aqui tem mais um quadrinho. Deixa eu colocar aqui. Mais quadrinhos aqui. Gente, é um mais lindo que o outro. Olha. Tá? Aqui temos aqueles cubinhos do ABC. Clássicos. Esse aqui é pra matérias de inglês, hein, meninas? Olha que graça, gente. Apaixonantes, Dani. Cada um mais lindo que o outro. Então, vamos lá. Lembrando, ó. A Dani também vende colas. A Dani também vende bicos de pato, arcos, xuxinhas, tudo. Vale a pena dar uma conferida lá no site da Dani Fitas. Eu vou repetir aqui pra vocês o site. Mas eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, tá? www.elo7.com.br barra Dani Fitas. Ela também tem o Instagram. Se você ainda não segue a Dani no Instagram, corre lá. Ó, arroba Dani Fitas. O WhatsApp dela de vendas, lembrando que é de segunda a sexta, tá, gente? Que todo mundo atende, viu? Às vezes a gente manda mensagem fim de semana, né? Que é fácil. Mas aí não se esqueça que as pessoas, elas atendem horário comercial. Tá aqui tudo direitinho. O número eu vou deixar aí também. E o Facebook da Dani Fitas também, tá bom? E aproveitar que ela manda aí até 40 metros de fita por carta registrada por apenas 10 reais o frete fixo pra todo o Brasil. Esses apliques maravilhosos, ela pode mandar pra vocês até 200 apliques por carta. E também 5 dessas, de qualquer uma dessas bonitas maravilhosas que vocês viram aqui. Tá bom? É isso, meninas. Fiquem ligadinhas aqui no canal, tá? Nem me apresentei, nem já tô mais no final do vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou a Brenda da Sancho Langea Lassos. Segue lá no Instagram também pra vocês verem as maravilhas que eu vou fazer com todo esse material aqui, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.